Agora, agora, agora. Então, vamos nós. Então, agora a gente entra na segunda parte da disciplina. A primeira era mais para vocês se acostumarem com a linguagem, se acostumarem com os mecanismos, refazerem aqueles exercícios de lógica básicos. E agora a gente vai entrar naquilo que é a característica mais forte da orientação ao objeto, que é o polimorfismo de classe. Então, qual é a ideia da orientação ao objeto? Lembra que eu falei que no começo a gente tinha um jogo de quebra-cabeça? Sim, sim, sim. É porque agora ele não mostra mais aquela bolinha vermelha, não. É a traiçoeira, né? Mas ele mostrava. Ok. Lembra que eu falei que escrever código era como montar um grande quebra-cabeça? Certo? Então, para um pouquinho o notebook e volta para cá. Quando vocês eram pivetes, vocês tinham aqueles joguinhos de montar? Mas vocês eram que nem as pessoas normais, que tinham jogos de montar de várias marcas diferentes e eles nunca encaixavam entre eles. Você ficava o bom e os outros e ficava frouxo. E aí você tinha que perder a peça de um e nunca... Tanto que eu disse para a cientista, se a gente for comprar, vamos comprar sempre a mesma marca para poder juntarem as pecinhas. Então, escrever código é como uma brincadeira de jogo de montar, mais do que um quebra-cabeça. Você tem um objetivo que é construir alguma coisa e se você tem peças que encaixam bem nas outras peças, fica fácil você reaproveitar coisas que você já fez ou que outras pessoas já fizeram para montar o teu projeto. Ok. Então, qual o nosso objetivo? O nosso objetivo é escrever código de forma que a gente consiga quebrar ele e aproveitar pecinhas de um local em outro local. Então, para isso existe o polimorfismo, para isso existe a herança, para isso existe um punhado de técnicas que permitam essa ideia de consertar, reformar, quebrar. Então, por exemplo, faz com que você tenha um castelo feito de pecinhas. Aí você descobre que uma pecinha do meio está, sei lá, está com defeito, está quebrada. O que é que você faz? Você tem que tirar a pecinha para poder consertar a pecinha, mas você não quer que seu castelo caia. Ok. Então, você tem que pensar de uma forma de tirar a pecinha sem destruir tudo. Quando o código está ruim, quando o código está confuso, quando o código está muito atrelado, você não consegue mexer numa coisa sem puxar todas as outras e sem causar um efeito cascata gigante. Mas quando ele está bem dimensionado, bem modelado, você consegue tirar a peça, consertar a peça e botar a peça de novo no lugar. Então, vamos entender como é que funcionam esses mecanismos. Daqui a pouco a gente faz um exemplo. O homem absurdo é aquele que nunca muda, blá, 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 blá. Então, aqui a gente tem a classe funcionário. O nosso funcionário tem um nome, um CPF e um salário. Nós temos um gerente. O gerente também tem nome, CPF, salário. Mas fora isso, ele tem senha e um número de funcionários gerenciados. Ok. E aí, além do funcionário, que é mais uma classe de dados ou com outros métodos, o gerente, ele vai ter um método a mais, um comportamento a mais, que é o método autenticar, para verificar se a senha é a senha esperada. Então, a gente tem um funcionário e a gente tem um gerente. Primeira pergunta, aqui na relação do ser, todo funcionário é um gerente? Não. Todo funcionário é um gerente? Não. Todo gerente é um funcionário. Toda laranja é uma fruta? Sim. A laranja é sempre fruta ou só de vez em quando? Sempre. Sempre fruta. Então, dentro das nossas relações, a gente tem que identificar se esse elemento, ele é sempre e sempre vai ser, ou se ele faz o papel de, antes de a gente conversar. Então, bora lá. O gerente, ele é sempre um funcionário ou só de vez em quando? Sempre. Sempre. Ele não pode deixar de ser funcionário. Voltando para a laranja. A laranja é sempre comestível? Não. Laranja não é sempre comestível. Mas ela é comestível? É. Ela faz o papel, e a gente entra dentro de outro conceito, ela faz o papel de algo comestível. A laranja é sempre rebolável? Rebolável, como muito será, né? Rebolável. Dá para rebolar. Você consegue jogar uma laranja? Sim, consegue. Você consegue jogar um ovo? Um ovo? Um ovo é rebolável? Não. Você consegue rebolar uma pedra de duas toneladas? Não. Não. Você consegue rebolar uma parede? Não. Não, você não consegue rebolar uma parede. Então, você consegue rebolar um carro? Não. Depende, né? Se for um filme de ação, então você consegue. Então, quando a gente pensa em comportamento, em polimorfismo, em reescrita e herança, a gente procura ou uma coisa que em comum eles são, ou algo que em comum eles se comportam. Por exemplo, nós podemos dizer que laranja, ovo, pedra e caneca, todos compartilham um comportamento em comum. Todos são o quê? Comestíveis. É porque rebolar é um novo verbo que só existe no Ceará. Você não existe. Rebolar, se alguém estiver vendo de fora, rebolar é arremessar. Tá certo? Rebolar não é sair doce ano, não. Então, todos eles, eles têm um comportamento em comum. Todos são arremessáveis. Todos são arremessáveis. Significa que, bora lá entrar dentro do objetivo. Se por acaso eu estivesse fazendo um projeto, ou um código, ou sei lá, uma lista de mercantil, eu teria que, se eu, por exemplo, estivesse fazendo um jogo em que eu posso arremessar coisas, esses três compartilham da mesma propriedade, ou do mesmo contrato. Todos eles podem ser arremessados. Mas ser arremessado é algo que ele é, intrinsecamente, sim ou não? Não. É algo que depende do contexto. Agora, ser fruta, a laranja sempre é. E ser funcionário, o gerente sempre é. Então, a partir de agora, a gente vai pensar sempre na seguinte ideia. Isso é algo que ele sempre é e é em todos os lugares, ou é apenas parte de um contrato, de um comportamento? Quando é algo que ele sempre é e ele é em todos os lugares, a gente pode fazer um processo de herança. Quando é uma coisa que ele é parcialmente, ou que faz sentido que ele seja em alguns contextos, a gente pode usar outras técnicas de polimorfismo. Então, por exemplo, é um comportamento polimórfico eu ter mesa, eu ter cadeira e eu ter computador, e todos eles são itens de inventário. Quando você faz inventário daquilo que a UFC tem, você tem elementos diferentes, correto? Mesa, computador e cadeira. O que é que eles têm em comum? Itens de inventário. Mas o que seria ser um item de inventário? Tudo bem, eles pertencem ao UFC, mas eles são diferentes, sim ou não? Sim. Eles funcionam de formas diferentes, mas existe um ponto em que eles são iguais para mim, que é o ponto em que eu quero catalogá-los, e para catalogá-los eles têm, então, propriedade em comum. Por exemplo, o tombamento. Vocês estão vendo o tombamento que existe? Então, eu posso dizer que, se você quer ser um item de inventário, você tem que ter um tombamento. Então, cadeira, mesa e computador são sempre itens de inventário ou é parte de um comportamento de um contrato? É parte de um comportamento. A finalidade deles não é essa. Eu não posso tratá-los como sempre itens de inventário. Ok? Mas, quando eu estiver lidando com eles como inventário, aí eu posso fazer o polimorfismo. São coisas diferentes que, nesse aspecto, eu trato como se fossem iguais. Agora, bora para cá, que essa daqui é a pergunta que faz toda a diferença, tudo bem? Essa daqui é a pergunta que fala assim, ó, tu, você vai abrir a tua cabeça. Como é que eu sei, e aí eu vou perguntar agora, vocês vão responder, vocês vão entender, mas, quando eu perguntar na semana que vem, vocês vão errar de novo, está certo? Porque é natural, não é instintivo, então, eu quero que vocês prestem atenção. Como é que eu sei que são elementos diferentes da mesma classe ou classes diferentes? Vamos lá, vamos devagar. Preste atenção que isso daqui é muito importante para tudo que você for fazer no resto da disciplina, a partir de agora. Eu tenho dois elementos, está certo? Carteira e celular. Ok? São elementos da mesma classe ou são classes diferentes? São classes diferentes. Por quê? Elementos da mesma classe ou classes diferentes? Vamos... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O gol e o palho, não são dois carros diferentes? O gol e o palho. São elementos da mesma classe, classe carro, ou são classes diferentes? Classe gol e classe palho? Depende do contexto também. Depende do contexto? O que é o contexto? Como é que eu consigo separar? Não? Isso daqui eu tenho que ter classes diferentes? Isso daqui são só objetos da mesma classe? Eu acho que é da mesma classe, só que é, então, característica diferente. É, porque você passa por veículo, por exemplo. A moto é um veículo e o carro é um veículo, só que é... Moto e carro são elementos, são objetos da classe veículo, ou eu tenho uma classe carro e uma classe moto? Não. 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 Tudo bem. Vamos lá. Carro, você tem um Gol e você tem um Honda, uma Yamaha, tudo bem? Monza. Você nem sabe o que é um Monza, né? Não. Não. Brilux. Brilux, não. Hilux. Se você tem uma Hilux, é o negócio de limpar, né? Você tem... Tudo bem. Você tem uma Hilux e você tem uma Yamaha. Então, eles são elementos da mesma classe, os dois são veículos, ou eles são objetos de classes diferentes? A Hilux é um objeto da classe carro e a moto, o Yamaha é um objeto da classe moto. Dois objetos da mesma classe ou classes diferentes? Um. 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 Se a única coisa que faz diferença, por exemplo, no teu projeto, são os atributos deles, a moto vai ter um tipo moto, a moto vai ter uma placa de moto, a moto vai ter número de ocupantes igual a dois. Se a única coisa que diferencia os dois são os atributos, então eles são objetos da mesma classe. Porque na mesma classe, os atributos mudam para cada objeto. Então, na moto eu vou ter número de lugares, dois. No carro eu vou ter número de lugares, cinco, quatro. Aí você vai ter a placa, vai mudar o tipo, um vai ser tipo moto, o outro vai ser tipo carro. Então, se eu tenho valores diferentes de atributos, resolve o meu problema. Quando é que eu vou precisar que sejam, porque aí é uma necessidade, quando é que eu vou precisar que sejam classes diferentes? Até quando faz métodos diferentes. Perfeito. Porque os métodos são os comportamentos. Quando eles precisam de comportamentos diferentes, aí você tem uma indicação de que você precisa de classes diferentes. Se a moto se comporta de um jeito dentro do teu projeto e o carro se comporta de outro, então talvez você precise de classes diferentes. Entendi não, esse lance aí do comportamento. Vamos lá, vamos imaginar que a gente está fazendo um software de controle de estacionamento. Controle de estacionamento. Se a tua lógica, se o teu comportamento de calcular o preço da moto é diferente do comportamento de calcular o preço do carro, então é um indicativo que você precisa de classes diferentes. Por exemplo, para a moto não tem diferença de tempo, vai ser o preço fixo para todo o tempo. No carro depende da quantidade de horas, ou então depende se o carro é pequeno, médio ou grande. No caso, se for um caminhão e você estiver estacionando, depende do peso do caminhão. Quando o comportamento é diferente, você tem uma indicação de que você precisa de classes diferentes. Se apenas os atributos são diferentes, se apenas os atributos são diferentes, então você pode ter a mesma classe. Ok? Eu vou perguntar semana que vem. Quero ver quantos vão acertar. Então, bora lá. Vamos para mais alguns exemplos. Tudo bem? Então, vamos fazer de conta que a gente está fazendo um jogo, está certo? A gente está fazendo um jogo e aí a gente está, sei lá, moldando o comportamento do espaço e aí eu tenho celular e carteira. O único comportamento que eles vão fazer é ficar em cima da mesa e poder serem derrubados e poder ser guardados na mochila. Eles são elementos da mesma classe ou são classes diferentes? Da mesma classe. Porque tem o mesmo comportamento, mesmo que eles tenham imagens diferentes, ou seja, atributos. Mesmo que eles tenham posições diferentes, atributos. Agora, se do meu celular eu puder ligar, então eles têm obrigatoriamente que ser classes diferentes. Porque o comportamento atribuído deles é diferente. Eles têm uma parte em comum, ou seja, são objetos do meu cenário. Eu posso guardar, eu posso botar na mochila, eu posso carregar de um lado para o outro, mas eu não posso ligar da carteira. Eu não posso guardar dinheiro. Eu não posso guardar dinheiro no celular. Ok? Posso, né? Se for no Paypal, a gente paga aqui pelo celular. Ok? Então, isso vai nos acompanhar até o final do nosso semestre. Aí a gente vai amadurecendo essa percepção. Vai depender dos objetivos do teu projeto. Por exemplo, eu lembro de um projeto do aluno que era assim. Ele queria como projeto final, volta para cá, a gente amadurece nessa ideia, tá? Ele queria como projeto final fazer um software de alocação de sala. Ele fez, né? Então, era assim. Os professores e os alunos ficam lutando para pedir sala, para poder ter reunião. E os bolsistas também. Então, ele queria que tivesse um softwarezinho que o professor vai lá e reserva a sala. E confirma se vai utilizar a sala ou não vai utilizar a sala. Se o aluno reserva a sala. E aí, se vai utilizar ou não vai utilizar a sala. Então, as ações são. Você entra no sistema e você pede uma sala. Se você for professor, você tem um nível de prioridade maior do que a prioridade de um aluno. Então, se duas pessoas estão pedindo o mesmo recurso, você olha as prioridades dos dois. E você aloca ou não aloca a sala. Mas, qualquer um pode alocar qualquer sala. E aí, professor e aluno são objetos da mesma classe ou são classes diferentes? Qual objeto da mesma classe? Classe diferente. Os comportamentos deles são iguais? Todos eles conseguem fazer as mesmas coisas? Sim. Se os comportamentos são iguais, então? Objetos da mesma classe. Mas, o professor não consegue fazer uma coisa a mais? Não. Ele tem uma prioridade maior. Uma prioridade é um atributo. Uma prioridade é um atributo. Ele determina como o objeto vai se relacionar com as entidades. Mas, eles têm as mesmas capacidades. Ok? Então, agora, se a gente começar a mudar demais as coisas e dizer, olha, existe um limite, ainda assim, seria um objeto da mesma classe. Existe um limite de solicitações que cada um pode fazer. O aluno só pode solicitar a sala, sei lá, três vezes por semana. O professor pode solicitar infinitas vezes. Atributos, objetos da mesma classe ou classes diferentes? Mesma classe. Porque aí, eu só tenho um atributo diferente, que é a quantidade de vezes que eu posso fazer uma solicitação. Ok? Agora, se por acaso, professores puderem revogar a solicitação de alunos, mas alunos não puderem revogar a solicitação de alunos, objetos da mesma classe ou classes diferentes? Classes diferentes. Existe um indicativo, por isso que eu sempre falo indicativo, porque não necessariamente você vai resolver com herança, não necessariamente você vai resolver com polimorfismo, mas isso já começa a te dizer, ei, os comportamentos deles são diferentes. Tem coisas que o professor pode fazer que aluno não pode fazer. Como, por exemplo, revogar uma solicitação de alguém. Eu posso ir lá e revogar a solicitação de um aluno, ou de, por exemplo, se um professor pode ter bolsistas cadastrados e ele pode revogar a solicitação dos seus bolsistas. Aí você já tem uma indicação muito mais forte de que você precisa de entidades diferentes. Porque alunos não podem ter outros alunos como seus subordinados, mas professores podem ter alunos como seus subordinados. Entenda a diferença entre objetos da mesma classe e classes diferentes se a mudança é apenas no valor dos atributos, no valor dos atributos, objetos da mesma classe. Mas se os atributos são diferentes e se os comportamentos são diferentes, classes diferentes. Bora lá. Professor e aluno. Professor e aluno. Objetos da mesma classe ou classes diferentes? Aí você diz assim, mas depende de que contexto, o que é que eles fazem. Ué, professor pode ser cadastrado como o professor da sala, o aluno não pode. Professor, por exemplo, tem um SIAP, o aluno tem uma matrícula. Então, quando os comportamentos começam a se diferenciar e os tipos de atributos começam a se diferenciar, aí você tem uma indicação de classes diferentes. Então, a sugestão é, a não ser que você precise, mantenha simples. Herança é uma coisa que foi criada para não ser utilizada. O nosso objetivo é deixar as coisas o mais independentes possíveis. O nosso quebra-cabeça é o menos colado possível. E a herança, ela vincula demais as coisas. Então, você usa o processo de herança apenas quando for necessário. A gente vai aprender, porque a gente tem que aprender utilizando, mas nem sempre as coisas que a gente vai resolver, a melhor solução é a herança. Então, bora voltar para cá. Funcionário e gerente. Nesse contexto, todo gerente é um funcionário. Então, a gente poderia fazer isso. Existe o funcionário, que é essa entidade bem aqui. Ok. E existe o... Cadê? 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 Existe o gerente. Quando a gente faz isso daqui, extends, eu estou dizendo, tudo que ele é, eu sou. Porém, eu sou um pouco mais. Seja em relação aos atributos, seja em relação aos comportamentos que eu adiciono, ou seja em relação aos comportamentos que eu altero. Então, vamos lá. Então, bora lá. Todo gerente tem um nome? Tem? Todo gerente tem... Todo gerente tem CPF e todo gerente tem salário. Ok. Quando eu criar uma lista de funcionários, eu posso colocar gerentes nessa lista? Quando eu criar uma lista de funcionários, eu posso colocar gerentes dentro da lista? Pode. Posso ou não posso? Logicamente falando, você pode colocar um gerente numa lista de funcionários? Não, não. Não, porque eu já estou falando. Dependendo da classe. Olha lá, olha lá. Você está fazendo... Vou mudar a pergunta. Você está fazendo uma lista de mamíferos. Você pode misturar macacos e elefantes? Pode. Por quê? Porque são mamíferos. Você pode funcionar, misturar numa lista de funcionários, funcionários e gerentes? Pode. Pode. Por quê? São funcionários. Então, no jogo do polimorfismo, e isso é polimorfismo de classe, é nós tratarmos classes diferentes como se fosse a mesma coisa. Então, eu posso colocar na minha lista de pagamentos tanto funcionários, quanto gerentes, quanto terceirizados, quanto, sei lá, coordenadores de sei lá o quê, quanto diretores. Porque todo mundo é funcionário. Ok? E aí, a gente passou, superamos a primeira parte básica da nossa orientação a objeto. Em UML, a gente diz isso. Olha só. O gerente, ele herda, está vendo aqui a setinha? Gerente herda de funcionário. Ou seja, essa é a classe base e essa é a classe derivada. Gerente herda de funcionário. Para mim, na minha concepção, essa setinha, ela está ao contrário. mas é o original do UML, eu não posso mudar. Está certo? Então, toda vez que eu olho para essa seta, ela me dá a gastura. Gerente herda de funcionário. Funcionário é a classe base, gerente é a classe derivada. Blá, 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 blá. Ok. Vamos para a segunda coisinha. Lembra aqui dos privates? Privados e públicos. Até então, a gente tinha a seguinte relação. Se uma coisa é privada, ela só pode ser acessível dentro da classe. Se uma coisa é pública, ela pode ser acessível de qualquer lugar. Quando eu tenho herança, aí as coisas têm um elemento a mais. Porque quando a coisa é privada, ela só pode ser acessível dentro da classe mesmo. Por exemplo, se nome é privado, na hora que eu faço, na hora que eu crio um gerente, o gerente vai poder acessar o nome? Sim ou não? Não. Porque nome é privado. Se é privado, o nome só pode ser acessado diretamente dentro da classe funcionário. Não pode ser acessado da classe gerente. Porque ela é privada. Ixi, então qual é a solução? Se eu colocar público, aí vai poder ser acessado de qualquer lugar. Eu não queria que fosse acessado de qualquer lugar. Eu queria que pudesse ser acessado só da classe e das classes herdadas. Eu quero que o gerente possa acessar nome. Eu quero que o gerente possa acessar o CPF e o salário. Eu não quero que seja acessado também. Para isso, existe um novo atributo de acesso, que é o que nós chamamos de protected. Então, no protected, está aqui. No protected, eu digo, olha, o seu acesso é apenas a sua classe e as classes derivadas. Ok? Então, protected tem acesso à classe e às classes derivadas. Tem umas outras regrinhas mais, mas que variam de linguagem para linguagem. Por exemplo, no Java, protected também te dá acesso de pacote, o package. Então, existem algumas regrinhas que mudam de linguagem para linguagem. mas, para a gente, a gente pensa assim, privado só na própria classe, protegido na classe e nos derivados público para qualquer um. Tá? Ó, não apenas as subclasses, mas também todas as classes que se encontram no mesmo pacote podem utilizar protected. Tá? Existem algumas variações. Então, bora para cá. Funcionário, pode ter engenheiro, diretor, secretário, gerente. Oba! Funcionário, pode ter um método get bonificação, que é o salário vezes 10%. Esse método, get bonificação, é só do funcionário ou, por exemplo, também de todos os outros? Assim, é porque, cada funcionário tem um que você está aqui de sério, então não vai ser para todo mundo. Tudo bem. Mas, se o funcionário tem esse método, todos têm esse método? Tem. Tem. Porque todos são funcionários. Então, o conceito é esse. O nosso objetivo é procurar encontrar os modelos que enquadram os outros elementos e eu quero, por exemplo, poder tratar todo mundo como funcionário. meu objetivo não é pagar esse povo, não é colocar todo mundo na folha de pagamento? Então, eu quero pagar todos os funcionários. Para pagar os funcionários, eu tenho que saber quanto é que ele recebe, quanto é que há comissão em cima dele. Eu não quero ter que olhar funcionário. De que tipo esse funcionário é? Gerente. Como é que calcula o salário do gerente? Calcula assim. Porque eu não quero ter que saber se ele é gerente, se ele é, sei lá, diretor, se ele é secretário, se ele é engenheiro. Eu não quero saber disso. Para mim, basta saber que ele é funcionário. Tudo bem, mas, por exemplo, vamos lá. Mamíferos. Eu posso olhar para todos os mamíferos e dizer, subo na árvore? Não. Mas eu posso olhar todos os mamíferos, por exemplo, e verificar se eles estão ou não estão amamentando seus filhos? Posso. Porque algo em comum a todos os mamíferos está colocado em comum na classe mamífero. Todos os mamíferos nadam? Não. Isso é peculiaridade de cada tipo de animal. Mas todos os mamíferos são vivíparos? Eu sou vivíparos. Vivíparo é que... Vivíparo. Que não. Vivíparo é que não bota ovo, que pare... Eu não sei. Não é que pare e vive. É porque não bota ovo. É porque... Eu não sei agora a terminação correta. Não necessariamente a gestação... Esqueci. Porque tem a sacolinha, tem vários tipos de modalidade. Se não bota ovo, é vivíparo. Tudo bem? Então, não bota ovo. Todos os mamíferos... E agora fiquei na dúvida. Será que tem algum bicho que bota ovo e mama? Ele bota ovo e mama? Ele é mamífero. Parece um bota, é venenoso. Ah, tudo bem. Então, eu não posso afirmar que todos os mamíferos são vivíparos. Porque tem uns que botam ovo. Então, qual é a ideia? Eu preciso de uma forma independente do tipo de funcionário de olhando para a classe funcionário calcular o salário dele. Então, dentro da classe funcionário tem que estar tudo o que eu preciso para calcular o salário dele. O que é que cada um pode fazer? Mudar a forma de cálculo. Mas, aqui dentro eu tenho que ter todos os atributos e todos os métodos que eu preciso. Então, vamos lá. Como é que... o que é a bonificação? É o quanto que ele recebe a mais, é? É o quanto que ele recebe a mais. Legal, vamos fazer, vamos rodar esse exemplo aqui agora. É bom que a gente dá uma variada nele. Você tem aí no seu computador. Os computadores de vocês estão ligados? peguem o exemplo para rodar no computador de vocês. vocês. Obrigado. Obrigado. Quero que se rode os exemplos comigo, tá? Então, arquivo, arquivo, novo projeto, next, blá, 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 onde, s09, e01, herança, Parabéns, pessoal, vocês foram os que sobreviveram, a grande tribulação é chamada Trancamente, é um prazer tê-los aqui, um grande, super prazer tê-los aqui, juntinhos comigo. Então, vamos nozes, e lá vamos nozes, vou copiar o código daqui pra economizar minha vida, tá? Então, pá, 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 funcionário, ué, não cola não? Colou. Não é pública, porque eu vou colocar tudo no mesmo arquivo. Vamos só fazer um construtor aqui, tá? Então, funcionário, pra simplificar minha vida, eu vou só colocar nome e salário, tudo bem? Vamos ter que ficar inserindo um monte de dados. Então, bora lá. Agora, refatorar, 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 não é refatorar não, gerar, gerar, construtor, nome e salário, ok. O que é esse arroba aqui? Que estranho. Tudo bem. Então, temos os construtores. Próxima classe vai ser a classe... Cadê, cadê, cadê? Classe gerente. O gerente é um funcionário. Classe gerente, que é um funcionário. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ei, você não tem um construtor pra gerente. Então, olha que legal. Volta pra cá. Me acompanha pra não se perder, tá? Todo gerente é um funcionário, sim ou não? Sim. Sim. Pra eu criar um funcionário, eu tenho que informar o quê? Nome e salário. Então, pra criar um gerente, eu também vou ter que informar nome e salário. Pra criar um funcionário. Criei um funcionário chamado Davi, que recebe 50 mil. Criar um funcionário. Pra criar um funcionário, tem que informar nome e salário. Pra criar um objeto gerente, você tem que informar nome e salário? Sim. Não. Não, cara, eu tenho que informar. Mas eu tenho que informar. Não. É um objeto. É um objeto. Um objeto. Precisa. Precisa. Ó. O gerente não é um funcionário? Se pra criar um funcionário, você tem que informar nome e salário, pra criar um gerente, você tem que informar pelo menos nome e salário, porque o gerente é um funcionário. Ok? Então, no nosso, eu vou fazer assim, tá? Eu vou botar muita coisa. Vou tirar aqui tudo que eu puder, só pra gente ver o funcionamento, tá? Então, todo gerente é um funcionário. Esse super, ele invoca a base. Então, quando eu digo aqui, super, nome e salário, eu estou dizendo que, quando você criar um gerente, passando esse nome e esse salário, essas variáveis, elas vão servir pra você alimentar o funcionário, passando nome e salário. Então, você tá dizendo assim, eu quero criar um gerente, o nome dele vai ser Davi e o salário vai ser 100 mil. Sucesso. Então, ele dizia, opa, eu vou criar um funcionário, é isso que o super faz, criar um funcionário e vou dizer que o nome desse funcionário é Davi e esse salário é 100 mil. Onde é que tá sendo guardado no gerente esse nome e esse salário? Vocês estão vendo aqui onde é que tá sendo guardado? Não. Não. Por que que vocês não estão vendo aqui ele guardando nome e salário? Porque está sendo guardado no funcionário. É como se você tivesse um processo em camadas. Lembra aí daquelas camadazinhas do Photoshop, sabe? Então, é camadas mesmo, o nome é os layers, né? Os layers. Aqui você tem um processo em camada. A camada mais abaixo é a camada funcionário. Em cima dela, você cria uma nova camada. Ok? Que é a camada gerente. Pra você acessar a camada de baixo, você tem que passar por onde? Pela camada de cima. Aí você diz, seu gerente, eu quero criar você. E esse é o seu nome e esse é o seu salário. Essas informações vão ser guardadas na camada de cima ou na camada de baixo? Na camada de baixo. Então, a camada de cima invoca a camada de baixo dizendo, camada de baixo, guarde esse nome e esse salário. Esse super, ele vai rodar qual método? O construtor. Então, esse super vem aqui, roda esse método aqui e vai guardar essa informação. Então, eu tenho que o nome vai ser guardado no atributo nome e o salário vai ser guardado no atributo salário. Então, sem fazer nada aqui, eu posso fazer gerente, gerente, recebe new, gerente, davi, recebe 10.000. Ah, tá. Nome e salário. De que reclamas, querido do meu coração? É string e double. Ah, eu coloquei como string. Salário e double. Ok. Criei um gerente. Posso imprimir o... Ué, cadê? Não, eu quero... Como foi que eu empacotei? Tudo bem. Eu posso imprimir o nome dele? Posso fazer um... Gerente.nome? Gerente tem um nome? Tem. É acessível daqui? Não. Estão no mesmo pacote. Protegido, daí deixa você fazer isso. Deixa. Protegido, deixa você fazer isso porque vocês estão no mesmo pacote. Professor, eu não sei o que é um pacote. Daqui a pouco a gente cria. Vamos só para a gente não perder o contexto agora. Deixa. Gerente.nome. Agora eu vou colocar esse negócio aqui para privado, tá? Só para a gente ver a diferença. Private. Private nome. Ups! Ei! Não posso acessar nome. Não posso acessar nome. Porque nome é privado. Por exemplo. Mas eu posso ter aqui também um public get nome que retorna nome. Ah! Não, só que é public string get nome que retorna nome. Não posso chamar nome, mas eu posso chamar get nome. Gerente tem um nome, sim ou não? Tem. Porque ele é um funcionário. O funcionário tem um nome. Tá? Se eu mandar imprimir o gerente. Será que eu consigo imprimir um gerente? O objeto gerente. Com certeza. Só que vai sair uma coisa bonitinha. Não. Vai sair um código 2 de objeto. Cadê? Ai! Um número de lá maluco. Tá vendo? Esse é o objeto da classe gerente. E o... Provavelmente o id dele é 3cb. Como é que eu faço para transformar isso em uma coisa bonitinha? Eu tenho que fazer o trueString. Se eu fizer o trueString na classe funcionário, ele também vai funcionar na classe gerente? Também. Porque um gerente é um funcionário. Então, trueString. Então aqui eu vou retornar. Ups! Retorne. Obrigado. Oi! A gente chega já. Vamos, vamos devagarinho. A gente chega já. Vamos só acompanhando aqui para a gente entender como é que as coisas se ligam. Então, se eu colocar isso aqui na classe funcionário, salário, Agora o meu gerente eu posso imprimir, porque o gerente é um funcionário e o funcionário tem um trueString. Então, na hora que eu fizer isso, puffs! Tem aqui o nome e o salário do gerente aparecendo. Ok? Eu posso, fora o gerente, também criar um funcionário diretamente? Funcionário func recebe novo funcionário que se chama Rui e o salário dele é 100 reais. Rui é liso. O salário dele é... Eu consigo imprimir o Rui? Consegui imprimir o Rui, sim ou não? Sim, porque o Rui é um funcionário e eu tenho o método trueString. Vamos começar a deixar as coisas mais divertidas. Eu posso criar um gerente e guardar num funcionário? Funcionário F2 recebe new gerente F2 que recebe 400. Vamos começar a deixar as coisas interessantes. Posso criar um gerente e guardar num funcionário? Sim. Posso, porque um gerente é um funcionário. É ou não é? É. Então, eu posso olhar para o gerente, referenciar um gerente e guardar um gerente como funcionário. Então, se eu mandar mostrar F2, vai aparecer F2 e o salário é 400. Se eu colocar aqui um método na classe gerente. Vamos fazer aqui um método diferente. Por exemplo, o gerente pode... O que é que eu tinha aqui? Get bonificação, né? Vou fazer um método novo. O gerente pode contratar. Vou fazer aqui. String. Contratar. Return. Contratei um funcionário. Só para a gente ter um método diferente. Todos os funcionários podem contratar? Não. Não. Só os gerentes podem contratar. Esse gerente aqui, o primeiro que eu criei, pode contratar? Gerente. Gerente. Contratar. Esse gerente pode contratar? Pode. Porque ele é gerente e o gerente tem um método contratar. Então, quando eu rodar isso daqui, vai aparecer o quê? Contratei um funcionário. Porque o gerente pode contratar. Contratei um funcionário. Eu posso pedir para esse funcionário contratar alguém? Esse func aqui? Func.contratar? Não. Porque o funcionário não pode contratar. Agora a gente vai para a parte do polimorfismo. Está vendo esse daqui? O F2. Eu posso pedir para o F2 contratar alguém? Por que é que eu não posso pedir para o F2 contratar ninguém? Porque eu olho para ele e essa é a parte importante. Para mim, F2 é um funcionário. Não importa o que ele é além disso. Não importa se ele é gerente, se ele é diretor, se ele é o rei. Não interessa. Para mim, importa que eu vejo F2 enquanto funcionário. Se eu vejo ele enquanto funcionário, eu só posso chamar dele os métodos de funcionário. Os atributos de funcionário. Mesmo que nas outras camadas mais externas, eu tenha que ele é um funcionário que é gerente, que pode contratar. Um funcionário que é ninja, que sabe dar mortal. Um funcionário que é Jedi, que sabe usar a força. Todas essas camadas, eu não tenho acesso. Para mim, por enquanto, eu estou olhando para ele enquanto funcionário. Enquanto funcionário, eu só posso chamar métodos de funcionário. Então, eu não posso contratar. Porque eu estou olhando para ele, vendo ele, entendendo ele enquanto funcionário. Então, isso daqui não faz sentido. Vamos mudar o toString agora do gerente. Ok? Então, para o funcionário, vai ser esse daqui. E para o gerente, vai ser esse daqui. Ué, por que eu não posso acessar o nome? Porque o nome é privado. O privado só tem acesso local. Mas eu posso usar o getNome? Posso, porque o getNome é público. Então, agora eu vou fazer assim. Return, gerente, e aí o nome da pessoa. Quando eu mandar imprimir esse gerente, ele vai imprimir como funcionário, sem o gerente? Ou ele vai imprimir como gerente? Ó, funcionário. O que é que vocês acham que faz sentido? Ele imprimir esse carinha aqui como gerente ou como funcionário normal? Funcionário tem um toString, gerente tem outro toString. Qual que vocês acham que vale aqui para ele? O do gerente, que é o tipo dele. O do gerente, que é o tipo dele. Então, quando eu mandar imprimir esse gerente, vai aparecer gerente Davi. Quando eu mandar imprimir esse daqui, vai aparecer o quê? Funcionário ruim. E quando eu mandar imprimir esse daqui, o F2? Funcionário F2 ou gerente F2? O que é que faz sentido para vocês? Funcionário? Funcionário? Funcionário. Tenho certeza. Tenho certeza. Vamos ver então, né? Eu estava até tentando ajudar. Eu estava até tentando ajudar, né? Mas vocês estão aí na teimosia de vocês. Vocês sabem que até para jogar pau impa existe técnica? Quando a pessoa acerta, tudo bem, não é hora não. Vamos continuar. Depois vocês olhem aí na Wikipedia, no YouTube, campeonato de pau impa. Existe técnica para ganhar no pau impa, que é fazendo indução ao erro e mudando, alternando. Mas tudo bem. Vai lá! Ok, então, vamos lá. Primeiro caso é compreensível. Davi era gerente, eu trato ele como gerente. Segundo caso, Rui é funcionário, eu trato ele como funcionário. Terceiro caso, e aqui é onde a gente quer chegar. Ele é um gerente, está sendo visto como funcionário, mas ele é tratado como gerente. Vamos lá, vamos lá. Vamos entender a diferença. Todo mundo é funcionário? Sim ou não? Sim. Voltando aqui para o reino animal. Eu posso pedir para todos os animais fazerem barulho, porque, sei lá, faz de conta que todos os animais fazem barulho. Não posso pedir para todos eles subirem em árvores, porque só alguns deles sobem em árvores. Mas quando eu pedir para fazerem barulho, todos vão fazer o mesmo barulho ou o barulho depende do animal? Depende do animal. Aqui é a mesma coisa. Eu posso pedir para funcionários contratarem? Não, porque nem todos os funcionários contratam. Mas quando eu pedir para mostrar o funcionário, a forma como ele vai se mostrar depende do tipo. Depende do tipo. Por exemplo, se eu pedir para fazer barulho, o gato vai miar e o macaco vai... Não sei. O gato vai miar e a pomba... O gato vai miar e a pomba... Podia ter um método. O método faça barulho. E aí, no caso, o gato teria um justinho para miar e o macaco teria um justinho para fazer barulho. A pomba arrulha. Arrulhar. Arrulhar. É o barulho que... A pomba arrulha. Então, vamos entender aqui como é que está funcionando o nosso polimorfismo. Isso daqui é o que a gente chama de ligação tardia. Ligação tardia é esse processo de eu olho para ele enquanto funcionário. Não me interessam as outras camadas que ele tem, os outros layers. Ele pode ser um gerente que herda de funcionário e um diretor que é gerente que é funcionário. Para mim, importa o que ele faz como funcionário. Funcionários têm o método toString. Funcionários têm o método getSalario. Mas, como esse método funciona, não está restrita a implementação de funcionário. Como esse método funciona, vai se propagar para as classes além. O polimorfismo me restringe que eu só posso chamar os métodos que estão em funcionário. Mas o comportamento desse método depende das outras camadas. O comportamento do método depende das outras camadas. Então, por exemplo, na hora que eu dou um getString do gerente, ele vai me mostrar gerente. Na hora que eu dou um getString do funcionário, ele vai me mostrar funcionário. Posso colocar gerentes e funcionários na mesma lista? Sim ou não? Pode. Posso colocar todo mundo na lista de gerente? Não. Eles não são gerentes. Mas posso colocar tudo na lista de funcionários? Posso, porque todos são funcionários. Então, eu poderia fazer, por exemplo, isso. ArrayList de funcionários recebe new ArrayList de funcionários. Vamos inserir alguns funcionários. Vamos inserir alguns funcionários. Funx.add new Funcionário vai ser o AB e o salário vai ser 12. Posso inserir um gerente aqui dentro? Posso. Posso. Então, new gerente. O nome vai ser CD. O salário vai ser 15. De novo. Posso inserir um funcionário? Pode. O nome dele vai ser EF. O salário vai ser? Pode ser um gerente aí. Posso? Eu vou ter duas entradas com o mesmo objeto. Como se no meu ArrayList de referências, eu vou ter duas setinhas. Ah, as duas estão apontando com a mesma criatura, né? Então, por exemplo, eu posso inserir aqui o F2. Funx.add F2. F2 não é um gerente? Não. Não é um funcionário? Funx.add gerente, que foi o primeiro que a gente criou aqui. Funx.add, esse funcionário aqui que a gente criou. Posso mostrar a todo mundo? Para cada... Qual é o tipo da lista? Funcionário. Para cada funcionário é F... Ixi, é assim? É assim, é? Isso é... Dá um nó na minha cabeça, ele nem gosta. F. O que é que ele vai mostrar aqui? Funcionário AB, gerente CD, funcionário F, F2 é um gerente, isso daqui vai ser outro gerente, e isso daqui vai ser um funcionário. Eles podem estar na mesma lista, porque eles têm algo em comum. Aqui, ó. Gerente, funcionário, gerente, funcionário, gerente, gerente, funcionário. Ok? Vamos começar a deixar a coisa mais divertida, tá certo? As classes derivadas podem invocar métodos da classe base. Então, por exemplo, tá vendo isso daqui? Get nome mais salário. Funcionário já tinha isso? Só essa parte, nome mais salário? Já tinha. Então, para não ter que reescrever, eu posso dizer, chamando a classe de cima, a classe pai, super. ponto toString. Olha lá. Tá vendo aqui? O toString do gerente, ele é o toString do funcionário acrescentado da palavra gerente. Então, agora, quando eu mandar imprimir, vai aparecer, para quem é só funcionário, vai aparecer funcionário, blá, 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 blá. Quem for gerente, vai aparecer? Gerente, funcionário, blá, 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 blá. Tô fazendo um acesso, né? O super, ele me dá acesso, a vixi, Maria, 1156, misericórdia. Não, dá para fazer um monte de coisa. Então, o que é que eu quero que vocês... Então, o que é que vocês vão fazer de hoje para amanhã? De hoje para amanhã. Vocês vão pegar o exemplo da apostila, puxar o exemplo da apostila e vão alterar alguma coisa. Tá certo? E fazer os testes de vocês. Seja adicionando novos métodos, seja adicionando atributos diferentes. É que vocês peguem o exemplo, rodem o exemplo, mudem o exemplo. Tá certo? Eu peguei um livro na biblioteca, na biblioteca eu não estava passando lá no shopping com as meninas, e tinha um livro legal que eu fiquei com vontade de comprar, que são as ideias mais influentes da psicologia de todos os tempos. Eu saí folheando e lendo, e tinha um legal que era assim, você só entende um sistema quando tenta alterá-lo. Você só entende algo quando você precisa entrar dentro daquilo e mudar, porque mudar implica em compreender o que é que ele faz. Então, copiem o código, alterem o código. Isso vale como atividade para vocês colocarem no repositório de vocês, tá certo, pessoal? E o prazo é de hoje para amanhã. Aí você vai achar o prazo, né? Hum? Aí você vai achar o prazo. E o prazo da ajuda? Vai ficar. Também. Pra amanhã? Pra amanhã. Vida nova, vida nova. Vida nova. Eu quero que vocês zerem, porque assim, ó. Essa atividade, ela não está tão pendurada nas várias outras atividades que a gente fez. É uma coisa nova. Então, você não está lidando com a entrada e saída, com um monte de dados, com processamento de formação. É só mesmo o processo de herança. Então, eu queria que a gente tentasse acompanhar. Ok? Então, mesmo que você esteja atrasado, eu acho que esse é o tipo de atividade que você consegue fazer. Então, pega o exemplo da apostila, puxa o exemplo da apostila, roda o exemplo da apostila, cria uns atributos a mais, chama eles da MEN, faz sobre escrita de método e vê o funcionamento. Ok? Vamos pra chamada!